Ana, uma jovem auxiliar de enfermagem, enfrentou desafios inimagináveis ao tentar salvar a vida de um desconhecido. Sua determinação e coragem a levaram a uma jornada surpreendente que mudou sua vida para sempre. Será que Ana conseguirá realizar seus sonhos em meio a tantas adversidades? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Ana era vista no hospital como um pouco estranha, pois sempre se dedicava demais aos pacientes. Mesmo exausta, ela certificava-se de que cada novo doente fosse examinado com a máxima atenção e cuidado. Ana, você está maluca! Você acha que alguém vai te agradecer depois? No máximo, daqui a 100 anos, alguém te ofereça um chocolate, e ainda o mais barato. Acredite em mim, as pessoas não merecem seu cuidado. Para elas, nós somos apenas serviçais. Nem nos percebem. Disse Duda, uma funcionária veterana do hospital, orientando Ana, a jovem auxiliar de enfermagem que trabalhava naquele local há apenas 4 anos, e estava prestes a se queimar se continuasse a levar tudo tão a sério. Obrigada, Duda. Eu sei que você se preocupa comigo. Mas eu sou assim. Ou faço bem feito, ou não faço. Por isso, prefiro escolher a primeira opção. E você? Gostaria de ser atendida por um auxiliar ou um médico que apenas faz o mínimo necessário, e não se importa com você? Perguntou Ana. Eu cuido da minha saúde para não precisar enfrentar essa situação. Mas você, de verdade, logo será nossa paciente se continuar desse jeito. Você é jovem, deveria se casar, ter filhos. Já viu como o cirurgião te olha? Duda provocou a colega de trabalho. Duda, é o doutor Pedro. Ele olha assim para todas as funcionárias jovens. Ele é um mulherengo. Respondeu Ana. Ela notava os olhares maliciosos de Pedro que a despia com os olhos, e ouvia seus comentários indecentes, mas não levava a sério. Ele já foi casado cinco vezes, sabia? Mas ele tem um apartamento perto do hospital, não precisa viajar horas como nós. E sobre ser mulherengo, todos são. Alguns só escondem melhor. Suspirou Duda, cujo marido havia deixado no ano anterior por uma mulher mais jovem. Duda tentou ignorar as traições dele, mas foi inútil. Se você quer um lugar para morar, procure outro local, pois meu apartamento é meu por direito. Disse o ex-marido de Duda, deixando ela sem muitas opções. Ela tentou negociar, mas foi em vão. Meu erro foi amar demais. Deveria ter guardado dinheiro e não ter me preocupado. Não repita a minha burrice e faça o que for melhor para você. Duda desabafou. Eu não consigo ser assim. Quando meu pai me colocou no orfanato após a morte da minha mãe, eu até agradeci. Pelo menos ele não fingiu que se importava comigo. Disse Ana. Tudo bem, mas tente não se desvestar tanto. Pediu Duda. Vou tentar ser menos visível. Vou fazer o que posso. Respondeu Ana. Ela tinha pouco mais de 20 anos e sonhava em ser médica. Para isso, precisava de tempo e dinheiro, algo que parecia impossível naquele momento. Seu pai biológico estava vivo, mas recusava qualquer contato com ela. Ele era um mulherengo, vivendo apenas para seus instintos, especialmente após a morte da mãe de Ana. Ele a havia rejeitado cruelmente quando ela o procurou, oito anos após ser colocada no orfanato. Sim, eu sei quem você é. O que você quer? Ou foi adotada por pais ricos e veio me trazer algum lucro? Ele perguntou. Não, ninguém me adotou. Fiquei no orfanato e agora trabalho como auxiliar de enfermagem. Respondeu Ana. O Estado te deu um lar e um emprego. Você tem uma vida. Não me incomode mais. Disse o pai. Eu só queria saber se você realmente nos amava, eu e a mamãe. Por que viveu conosco? Perguntou Ana. Eu não queria filhos. Foi sua mãe que insistiu. Eu cedi, mas não a amava. Ela era uma boa mulher, trabalhadora. Agora, tem mais perguntas? Ele respondeu friamente. Naquele momento, uma mulher de 40 anos, fortemente maquiada, entrou com uma chave e riu ao ver Ana. Essa garota ainda não entendeu que não é bem-vinda. Tive que explicar tudo de novo. Disse o pai. A mulher, visivelmente bêbada, riu da aparência simples de Ana e deu conselhos sarcásticos sobre maquiagem e roupas. Não quero ser como você. Respondeu Ana. Ela me insultou. A mulher tentou agarrar os longos cabelos loiros de Ana, mas o pai interveio, apenas para evitar problemas. Ele garantiu que Ana não voltaria mais. Ana sabia que para o pai, ela não significava nada. Ela estava sozinha e sua ambição de se tornar médica parecia cada vez mais distante. Trabalhando como auxiliar, o dinheiro mal dava para sobreviver, muito menos para estudar. Ela lidava diariamente com os desafios da profissão, mas nunca perdeu a esperança de um dia poder realizar seu grande sonho. Naquela noite, um paciente chegou em estado crítico. Diziam que ele havia pulado de uma ponte, mas ninguém sabia ao certo. Ele estava mal vestido e sem documentos. Tentaram reanimá-lo sem sucesso. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, enquanto Ana, com sua calma natural, observava tudo atentamente. Foi então que percebeu que a situação exigia uma ação rápida, e mesmo sem o título de médica, ela sabia exatamente o que fazer. Para a polícia, era apenas mais um senteto sem importância. Porém, há vários casos de pessoas que já sobreviveram após mais de uma hora em água fria. Não podemos mandá-lo para o necrotério sem tentar de novo. Disse Ana, com pena do desconhecido. Muito bem, tente se quiser. Se acha que ele pode estar vivo, vá em frente. Você está de plantão. Respondeu o último médico, com um aceno de mão. Ana estava determinada. Cobriu o paciente com um cobertor térmico e começou a fazer massagem cardíaca. Após algum tempo, parecia que ele respirava, mas não tinha certeza. Um cirurgião, visivelmente bêbado, entrou na sala. O que você está fazendo? Ele está na lista dos mortos. Vai para casa. Disse ele. Por favor, ajude-me a reanimá-lo. Pediu Ana. Se ele sobreviver, será um milagre. Mas ok, vamos tentar. Ele cedeu. E então, inesperadamente, a perna do paciente se mexeu. Ele começou a recobrar a consciência. O cirurgião ficou chocado e preguejou, impressionado com o que Ana havia conseguido. Você é incrível. Nunca vi nada assim. Ele admitiu, embora soubesse que estava com problemas por subestimar o paciente. Ana sabia que seu ato de salvar o homem poderia lhe causar problemas no hospital, mas ela não se importava. Ela havia feito o que acreditava ser certo. Quando o paciente finalmente acordou, ele olhou para Ana com gratidão e disse. Você me salvou. Como posso te agradecer? Aquela noite foi um divisor de águas para Ana. Ela não só ganhou o respeito dos colegas, mas também percebeu que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, seu sonho ainda estava vivo. A gratidão no olhar do paciente, quando ele finalmente se recuperou, foi a confirmação de que ela estava no caminho certo. A partir daquele momento, Ana decidiu que não deixaria mais nada impedir seu caminho rumo à medicina, encarando cada desafio como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ana ficou surpresa com a gratidão do homem. Ele parecia bastante lúcido, mesmo após tudo o que havia passado. Eu sou Jonas. Ele disse, olhando diretamente para Ana. Se não fosse por você, eu estaria morto agora. Não sei como te agradecer. Eu apenas fiz o que achei que era certo. Qualquer um teria feito o mesmo. Respondeu Ana, tentando minimizar seu ato heróico. Você me salvou de uma forma que ninguém mais se importou em tentar. Isso significa muito para mim. Insistiu Jonas. Ana notou que, apesar das roupas surradas, ele tinha uma presença que não combinava com um senteto. Seus dentes eram bem cuidados e suas mãos não tinham o aspecto áspero de quem vive nas ruas. Pouco depois, o hospital começou a se agitar. Jornalistas, rapidamente, souberam da história e queriam saber mais sobre o misterioso homem que havia sido salvo da morte. Jonas tentou manter a calma, mas estava claro que ele tinha algo a esconder. O chefe do hospital, Dr. Sérgio, estava particularmente preocupado. Ana, você criou um problema enorme. Agora os repórteres estão por toda a parte. Precisamos entender o que aconteceu. Disse ele. Ana, embora preocupada, manteve-se firme. Eu fiz o que era certo. Se ele não sobrevivesse porque nós não tínhamos tentado tudo, seria um erro terrível. Jonas, percebendo a tensão, decidiu intervir. Dr. Sérgio, por favor, não culpe Ana. Ela foi a única que se importou o suficiente para tentar me salvar. Se alguém deve ser responsabilizado, sou eu. Dr. Sérgio hesitou, mas sabia que a situação já havia fugido do controle. Muito bem, mas precisamos descobrir quem você é e o que aconteceu. Jonas contou sua história em partes. Ele era um empresário que havia sido sequestrado. Os bandidos o jogaram no rio após roubar tudo o que ele tinha, acreditando que ele estava morto. Eu devo minha vida a Ana. E farei tudo ao meu alcance para recompensá-la. Disse ele com determinação. Os dias seguintes foram bem tumultuados. A mídia estava frenética, tentando descobrir mais sobre o empresário que havia ressuscitado. Jonas, com a ajuda de amigos influentes, começou a reverter a situação a seu favor. E a cada passo, ele fazia a questão de reconhecer o papel crucial de Ana. Você me deu uma segunda chance. Não sei como vou conseguir te agradecer, mas vou tentar. Ele repetia sempre que tinha oportunidade. Enquanto isso, Ana enfrentava uma série de consequências no hospital. Alguns colegas a apoiavam, admirando sua coragem e dedicação. Outros, como o doutor Pedro, consideravam ela uma grande ameaça à ordem estabelecida. Você acha que é uma heroína, Ana? Você colocou todos nós em risco. Ele dizia com desprezo. Eu fiz o que qualquer profissional de saúde deveria fazer. A vida de um paciente deve sempre vir em primeiro lugar. Ela respondia, sem se deixar abater. A situação atingiu seu ápice quando uma revista local publicou uma grande reportagem sobre o caso. A história de Ana e Jonas estava na capa, com o título O Milagre de Ano Novo. Ana tornou-se uma figura pública da noite para o dia, recebendo elogios e críticas em igual medida. Jonas, já recuperado e mais determinado do que nunca, fez uma promessa pública de apoiar a carreira de Ana. Eu vou garantir que ela tem os recursos necessários para seguir seu sonho de se tornar médica. Declarou ele em uma coletiva de imprensa. Isso mudou tudo para Ana. De repente, ela tinha o apoio financeiro e moral de que tanto precisava. Jonas não só pagou seus estudos, mas também ajudou a encontrar um lugar para morar e se manter enquanto estudava. Você merece isso e muito mais. Ele disse ao entregar-lhe as chaves de um pequeno apartamento perto da faculdade de medicina. Ana estava incrédula. Tudo estava acontecendo tão rápido. Eu nem sei como te agradecer, Jonas. Disse ela, emocionada. Você já me agradeceu da melhor maneira possível. Salvou minha vida. Respondeu ele com um sorriso. Com o tempo, Ana e Jonas tornaram-se grandes amigos. Ele continuava a incentivá-la e ajudá-la em tudo o que podia. Nunca perca essa paixão, Ana. É o que te torna especial. Ele dizia. A vida no hospital também começou a melhorar para Ana. Com o apoio público e a nova notoriedade, ela ganhou respeito e admiração dos colegas. Doutor Sérgio, percebendo a importância de manter alguém como Ana na equipe, começou a defendê-la. Precisamos de mais pessoas como você aqui, Ana. Não deixe que ninguém te faça desistir. Ele disse em uma conversa privada. Apesar das adversidades, Ana seguiu firme em seu propósito. Cada dia era um passo mais perto de seu sonho. E com o tempo, ela percebeu que as dificuldades só a tornavam mais forte e determinada. Enquanto Ana seguia firme em sua jornada para se tornar médica, a amizade entre ela e Jonas só se fortalecia. Ele era uma presença constante em sua vida, sempre oferecendo apoio e encorajamento. Você tem um brilho especial, Ana. Nunca deixe que ninguém apague isso. Dizia ele, em todas as oportunidades que tinham juntos, e assim ele continuava reforçando a confiança de Ana em lutar pelo seu sonho. Os desafios eram muitos, mas Ana enfrentava cada um com coragem. As aulas na faculdade eram intensas, e ela muitas vezes passava noites em claro estudando. Mas a lembrança de como ela salvou Jonas e a promessa que fez a si mesma de se tornar uma médica excelente a impulsionavam. Um dia, enquanto revisava anotações na biblioteca, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era Jonas. Ana, preciso que venha até minha empresa. É importante ponto, disse ele com uma urgência na voz. Curiosa e um pouco preocupada, Ana foi até o escritório de Jonas o mais rápido que conseguiu. Ao chegar lá, foi recebida por ele e uma equipe de advogados. Ana, eu queria te surpreender, mas acho que é melhor te explicar tudo agora. Eu decidi criar uma fundação em seu nome. A fundação Ana Martins, dedicada a apoiar estudantes de medicina que, como você, tem paixão e talento, mas enfrentam dificuldades financeiras. Ana ficou sem palavras. Jonas, isso é incrível. Eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Apenas continue sendo quem você é. A fundação já tem recursos garantidos para apoiar muitos estudantes nos próximos anos. E eu gostaria que você fosse a presidente. Quem é melhor para inspirar esses jovens do que alguém que sabe exatamente o que eles estão passando? Explicou Jonas. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Era uma honra indescritível. Jonas, você mudou minha vida de tantas maneiras. Isso é mais do que eu poderia imaginar. A partir daquele momento, Ana dedicou-se não apenas aos seus estudos, mas também à fundação. Ela participou de eventos, deu palestras motivacionais e compartilhou sua história com jovens aspirantes a médicos, inspirando-os a nunca desistirem de seus sonhos. Os anos passaram e Ana finalmente se formou em medicina. A cerimônia de formatura foi um evento emocionante, com Jonas presente na plateia, aplaudindo de pé. Você conseguiu, Ana. Estou tão orgulhoso de você. Disse ele após a cerimônia, com os olhos brilhando de emoção. Meses após sua formatura, Ana começou a trabalhar em um hospital respeitável, onde rapidamente ganhou a reputação de ser uma médica dedicada e competente. Ela tratava cada paciente com o mesmo cuidado e atenção que havia demonstrado desde o início de sua carreira. Não importa quem seja, cada vida vale a pena ser salva. Ela dizia frequentemente. Certo dia, enquanto fazia suas rondas no hospital, Ana encontrou uma paciente idosa que parecia especialmente frágil. Doutora, você tem um coração de ouro. Deus te abençoe. Disse a senhora com um sorriso fraco. As palavras da paciente tocaram Ana profundamente. Cada vez que ouvia agradecimentos como aqueles, sentia-se ainda mais motivada a continuar seu trabalho. Ela sabia que estava no caminho certo, fazendo exatamente o que deveria fazer. Entretanto, a vida de Ana não era só trabalho. Jonas, sempre presente, tornou-se mais do que um amigo. Eles compartilhavam momentos juntos, rindo, conversando e apoiando-se mutuamente. A amizade lentamente floresceu para algo mais profundo. Numa noite tranquila, enquanto observavam as estrelas, Jonas segurou a mão de Ana. Ana, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você me deu uma nova perspectiva, um novo propósito. Eu te amo. Confessou ele. Ana sentiu seu coração disparar. Jonas, eu também te amo. Você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade, que o impossível é apenas uma palavra. A relação deles evoluiu para um amor verdadeiro e profundo. Eles apoiavam um ao outro em cada desafio e celebravam juntos cada conquista. Ana sentia que finalmente tinha encontrado sua outra metade, alguém que entendia e compartilhava seus valores e sonhos. A fundação continuou a crescer, ajudando centenas de estudantes a realizarem seus sonhos de se tornarem médicos. Ana se tornou uma mentora para muitos deles, oferecendo orientação e apoio. Vocês podem conseguir qualquer coisa se acreditarem em si mesmos e trabalharem duro. Ela dizia. Os anos seguintes foram repletos de realizações. Ana e Jonas se casaram em uma cerimônia simples, cercados por amigos e familiares. A vida que construíram juntos era baseada no amor, no respeito e na dedicação ao próximo. Ana nunca esqueceu suas origens humildes e a difícil jornada que a levou até onde estava. Ela sempre fazia a questão de lembrar a todos que conheciam sua história que a perseverança e a bondade eram os verdadeiros caminhos para o sucesso. E assim, Ana Martins, a jovem que começou como uma auxiliar de enfermagem em um hospital, tornou-se uma médica renomada e uma inspiração para todos ao seu redor. Sua história era um testemunho vivo de que, com determinação, paixão e um pouco de ajuda de amigos verdadeiros, qualquer obstáculo pode ser superado. A fundação Ana Martins continuou a prosperar, garantindo que muitos outros jovens tivessem a chance de seguir seus sonhos. E Ana, com Jonas ao seu lado, continuava levando a vida com gratidão e alegria, sabendo que havia feito a diferença no mundo. Você teria a coragem da Ana, de enfrentar as regras para ajudar alguém? Alguma vez você já foi ajudado por um estranho sem qualquer tipo de intenção? Você carrega algum sonho que parece fora do seu alcance? Compartilhe sua opinião nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!